Essa semana nós convidamos o bartender Patrick Banvarte, que vai ensinar pra gente como preparar um drink refrescante e saboroso, né Patrick? É isso mesmo, Ellen. Esse coquetel é muito clássico, a história dele é bem bacana. Quem criou ele originalmente foi Francis Drake, que era um pirata inglês. E ele utilizava esse coquetel no início, ao invés de ter o rum, ele utilizava-se de água ardente, com o hortelã e o limão. Que durante as viagens deles, eles utilizavam pra cura de enfermidades. Só a partir do século XIX, quando os cubanos conheceram essa bebida, que eles acrescentaram o rum. Que com certeza acertaram muito nisso, porque o sabor dele combina excepcionalmente com os outros dois ingredientes principais. A partir daí, passou-se a chamar mojito, porque morro significa poção, então é uma coisa que seduz. E pra isso nós vamos precisar, primeiramente, de um copo long drink, 300 ml, limão, rum, hortelã e açúcar. Vamos lá? Primeiramente, no copo, nós vamos colocar o limão, aproximadamente 3 fatias de limão, 4 ou 5 folhas de hortelã. Aí vai variar de acordo com... tem pessoas que preferem um pouco mais de hortelã, que ela dá uma refrescância maior. Então você pode pôr umas folhinhas a mais, tá? Duas colheres de açúcar, bem cheias. Isso no próprio copo, tá? Vamos macerar o limão com hortelã. Depois nós acrescentamos o gelo. Bastante gelo. Colocamos 50 ml de rum, tá? Que equivalem a uma dose. E completamos com água com gás. Pode ser água tônica também. Aí vai de acordo com o que você preferir. Pra finalizar, uma breve decoração. Um canudo. E é só saborear.